e este é o canal costura fácil bora para o vídeo dessa semana vai ser uma calça envelope uma calça de malha uma calça de viscose aí aqui é a frente e as costas aí eu já fechei o gancho e fechei o entreperna aí ela ficou assim as costas e a frente aí eu vou fazer eu vou abanhar a lateral e a barra embaixo colocar o corte aí eu vou mostrar o passo a passo dessa calça ela é muito fácil simples e rápida eu vou mostrar pra vocês pronto aí aqui eu vou começar fazendo a bainha da lateral ela é toda banhadinha do lado duas virazinha aí com um metro e meio de tecido dá pra fazer essa calça é muito rápida e simples não dá muito trabalho aí eu venho na lateral embaixo eu já sigo fazendo a bainha de baixo e assim eu vou arrodeando ela todinha só o que vai na interloque é o gancho e o entreperna que a gente fecha e o restante a gente faz todinha na reta e aí eu vou fazer essa parte todinha e já mostro ela toda completa a frente e as costas pronto aí aqui eu já fiz a barrinha dos dois lados como eu tava mostrando aqui nas duas laterais ela é todinha assim e embaixo também já ficou pronto na perna na perna embaixo aí agora eu vou fazer a parte do cois é só colocar o coisinho já fica finalizada o coisinho dela veio em duas partes aí eu fecho aqui eu já fiz as duas tirinhas de viés na peça de viés aí aqui eu vou colocar a tirinha uma cabecinha e na outra esse é o coisinho da frente deixa eu botar mais no meio e depois é só passar o pré-ponto e aí fica assim eu vou fazer e fechar agora as costas as costas também vem em duas partes aí eu vou medir aqui na parte de trás eu vou fechar e aí 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 aqui é uma tira normal uma tira de de oito centímetros e aí e aí e aí e aqui ó e aí a mesma coisa eu vou fazer do outro lado e aí e aí e aí E aí eu vou virar ela do avesso e já mostro fazendo o press ponto Pronto, aí é aqui no cois, essa é a parte da frente, aí eu desço para as pontuzinhas na bordinha Agora eu vou pregar ele na calça, aqui é o fundo, a parte da frente Aí eu vou pregar embutindo Se quiser também pode fazer ele normal, novas loc Aí fica até mais fácil, mas eu vou fazer esse embutido Só ela pegar assim, é do mesmo jeito que a pele é boa Deixa uma costurinha aqui bem na pontinha do velho, do acampamento Então já fica assim que eu só vou rebater Vai fazer a cabecinha E vem rebatendo Aí eu vou terminar aqui e mostro para vocês que não é a parte das costas Pronto, aí eu terminei lá a parte da frente Agora eu vou colocar a tira ou o cois de trás Aí eu vou medir aqui o meio da costura Pronto, aí daqui eu começo Tirar assim Vou tirar um... É uma tira assim Um pós simples, diria que vai ficar o restante da tira para amarrar Deixa eu tirar um pontinho aqui Deixa eu tirar um pontinho aqui, que esse ficou maior Pra me terminar aqui Eu já fiz a coisinha de trás Aí agora eu vou fazer o pré-ponto todinho acudindo a tira Pronto, aí eu vou começar pela cabeça da tira Na parte que eu dei a costura Que é para a gente vir acessando o tecido Aí vem fazendo o pré-ponto A mesma coisa da frente Só que a frente Ela é com a tirinha de viés Aquela que eu coloquei lá na cabecinha Essa não, essa é toda inteira Aí só vem dobrando E acompanhando a costurinha Deixa eu tirar essa linha Eu tô fazendo com o vinho normal De ver que vai ficar mais rápido Mais rápido e não escapola Fica bem na beirinha, bem certinho Ó, até aqui fica um jeito Ó, até aqui fica um jeito Já prontinho, coisinho Da parte de trás E essa outro lado aqui é a parte da frente A frente é com a tirinha de viés E as costas E as costas com a tira toda Pronto, aí aqui já ficou pronta a calça Só é isso mesmo Eu vou vestir no manequim e vou mostrar pra vocês Pronto, aí aqui eu vou mostrar aqui a parte da frente A gente pega Dá o lacinho aqui atrás E quer dar um lacinho assim, deixa eu dar um laço de duas Pra ficar mais A tira diminui mais Dá o lacinho Aí pega as costas, né Não entra em perna E amarra na frente Não apertei muito A parte aqui de trás Pronto, é assim Já tá pronta a calça Na frente E aqui as costas Tá muito na moda Essa calça Envelope Calça, short Sainha Então é muito simples E rápido de fazer Um metro e meio de tecido Dá pra fazer Aí pronto Essa foi a peça dessa semana Modelinha dessa semana Quando for na próxima semana Eu gravo mais vídeo com o que vinha Com o novo modelo que vinha Pronto Esse foi o vídeo dessa semana Tchau e até o próximo vídeo Curta e compartilha